Onde é a tripulação cascuda? Oi, Lula Molusco. Pensei que você estava de férias. Ele estava e está. Eu te disse pra sair de férias, rapaz. O que é férias? Bom, férias é quando você não vem trabalhar. Não trabalhar? O que eu vou fazer o dia todo? Ah, sei lá. Divirta-se. Não importa, não importa. Você não pode ficar aqui. Mas quem vai fazer um hambúrguer de siri e limpar a chapa na minha ausência? O Lula Molusco não pode fazer tudo sozinho. Não posso mesmo. Por isso eu tive o cuidado de contratar um substituto gratuito temporário. Bom dia, chefe. Estou pronto para o meu primeiro dia. Por falar em Estrela do Mar, você é o nosso novo substituto. Substituto? Oi, Bob Esponja. Chega de brincadeira as minhas custas. Tá bom, chefe. Espera um minuto, Patrick. Você precisa do material para trabalhar. Puseram a minha miniatura nesse coçador de barriga. Uau! Coça as costas também! Agora deixa comigo, Bob Esponja. Vai pra casa. Aproveita as férias. Eu preciso mostrar para o Patrick a técnica certa do prepácio. Eu estou de férias, Gary. Não me deixe eu trabalhar. Olha, o meu estômago encolheu. O seu siriguente não quer que eu trabalhe no siricascudo, mas ele não me proibiu de comer lá. Então é pra lá que eu vou, Gary. Vai embora, Bob Esponja. Está estragando minhas férias. E você? Eu não vi aqui te ver, Lula Bolusco. Bob Esponja, vou ter que falar tudo de novo? Eu vim como cliente, não como funcionário. Só vou comer um hambúrguer de silicone, Patrick, senhor. Tá bom, mas só vai comer. Se você tocar na espátula, vai tirar férias no armário do David Jones. Em a minha palavra, senhor, nada de trabalhar. Oi, Patrick, hora do seu almo... Uau! Patrick, não pode fazer isso. Você tem que aumentar a temperatura para exatamente 298 graus. Patrick, não é assim que se faz hambúrguer de siri. Bob Esponja, o que eu te disse sobre trabalhar? Espera, não é o que está pensando. Já pra fora, rapaz. Mas os meus conhecimentos iam ajudar o Patrick a manter o alto padrão do hambúrguer de siri. Está tudo sob controle e não quero te ver nem pintado até as férias acabarem, entendeu? Sim, senhor e queijo. Bom, rapaz. Boas férias. E não volte antes delas terminarem. O que eu faço? O que eu faço? Eu já sei o que pode levantar o meu astral. O jogo oficial do siri cascudo. Bob Esponja, preciso de 20 hambúrgueres de siri rapidinho. Rapidinho, por favor. Deixa comigo, Lula Molusco. 20 hambúrgueres de siri saindo. Bob Esponja, o que está fazendo aqui? Vai me sair caro se não levar essa sua caixa quadrada para casa. Fora, fora, até as férias terminarem. O que fazer nessas férias chatas? Sim, eu já sei o que vai levantar o meu astral. Eu preciso de 20 hambúrgueres de siri, por favor. Deixa comigo, Lula Molusco. 20 hambúrgueres de siri saindo. Tem razão, Gary. Não é nada bom para mim ficar pensando no siri cascudo durante as minhas férias. Eu preciso é sair de casa.